A sensação é de poder voltar a ter outra oportunidade, de você procurar, de correr, de batalhar. Acho que depois que eu perdi o pênalti, acho que eu roubei uma bola, dei uma arrancada ali. É continuar esse trabalho, psicológico tem que estar muito bem equilibrado para poder, depois de uma outra oportunidade de pé na direita, que não é meu forte, ainda conseguir fazer o gol. Então, é ter muita tranquilidade e muita fé em Deus, que sabia que Deus iria me coroar. Hoje foi um jogo da paciência, quer dizer, mais um do jogo da paciência, com a torcida entendendo, com o pênalti. Não dá para dizer que foi um pênalti perdido, o goleiro fazendo uma excelente partida e o time insistindo bastante. Aí vem a jogada do Pedrinho e vem o teu gol. Foi tudo isso, essa combinação? É uma mistura de emoções, um pouco de tristeza na hora de ter perdido o pênalti, mas depois vem a alegria de ver um menino como o Pedrinho crescendo, aos poucos vem evoluindo dentro do clube. Um jogo onde a equipe, acho que no meu modo de ver, o segundo tempo evoluiu muito com a posse de bola, 70% de posse de bola para um time que muitas das vezes só se defende. Hoje a gente teve um controle muito bom do jogo, o controle na mão, o Cássimo teve uma defesa difícil. Então, tudo isso faz do que o Campeonato Brasileiro, a gente sabe o quanto que é difícil e quando você tem que ter alternativa. E hoje o Corinthians teve alternativa, paciência, eficiência mais uma vez e conseguimos os três pontos. Quanto tem que se comemorar esses sete pontos de vantagem em relação ao segundo colocado? A gente sabe que é um campeonato muito equilibrado, longo, mas o quanto dá para comemorar esses sete pontos? Cara, sempre comemorar é bom, né? Sempre uma vitória é importante, mas a gente tem que ter sempre a consciência de que falta muito tempo, falta muita coisa, né? O campeonato é longo, a gente tem que pensar cada jogo feliz, claro, por abrir sete pontos de uma equipe que é o Grêmio, mas que se bobear esses sete pontos se torna quatro e daqui a pouco um e assim vai diminuindo até perder a primeira posição. Então é sempre estar na conversão, sempre estar ativo, porque o campeonato é longo e a gente precisa alcançar nossos objetivos. 25 jogos sem perder, uma sequência incrível, hein? Incrível, realmente de merecimento, porque a nossa equipe trabalhou desde a representação lá em janeiro. A gente colocou na cabeça que a gente ia chegar só que se fosse com trabalho, não só falando ou achando que de qualquer jeito, a gente trabalhou para isso. Então é merecedor dos 25 jogos aí sem perder. Legal. Obrigado ao senhor, é o último a... Obrigado. Obrigado.